Isso não é questão de idade, não. Por que que estão fazendo essa campanha danada aí dos bingos? Porque agora a maior parte da velha arada não tem pra onde ir. E se você é velho e vai nisso, continue. Você é idoso, meu filho. Você pode ter 90 anos de idade e é novo. Com o que você abastece? Olha a cacalhada que nós temos no mundo hoje. Jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade. Arrebentado pela tristeza da droga. Pela tristeza da pornografia. Pela tristeza do fim da família. Meus irmãos, nós meditamos aqui não faz muito tempo. O BGE nos apresenta um dado medonho. 47% das famílias brasileiras não são mais famílias consideradas normais. Quando será que vai acabar da gente assistir na televisão, nos jornais, filho matando pai? E isso acontece na classe pobre? Não, gente rica. É filho de ministro que pula do prédio? É ator famoso que faz propaganda de comida saudável? Que é pego lá com um monte de droga? É o que vai ficar? E aí E aí E aí E aí